Eu te juro por Deus, eu acho que tem dias, o Samuel, tem dias que eu acho que o Putin deu uma de malandro, o que ele queria era o Dombásio mesmo, que a história de OTAN era bigodade, eu não sei. Eu não tenho opinião formada disso, pessoal, eu não tenho, tenho muitas dúvidas.